Segundo um comunicado da empresa interbancária de serviços, os usuários dos serviços multicaixa podem realizar levantamentos de até 120 mil quanzas, divididos em duas operações de 60 mil quanzas. Adicionalmente, os usuários podem levantar mais 30 mil quanzas diários através dos terminais de pagamento automático TPA, totalizando 150 mil quanzas por dia. Conforme a nota de informação estatística sobre o crédito, divulgada recentemente pelo Banco Nacional de Angola, o crédito bruto ao setor não financeiro alcançou 7,3 bilhões de quanzas em agosto deste ano, representando um aumento de aproximadamente 1.449,3 mil milhões de quanzas face ao período homólogo. Quanto à alocação do referido crédito, 87,8% representava o endividamento do setor privado e 12,2% o endividamento do setor público. Os preços de subtrole avançavam para o terceiro dia consecutivo de perdas, pressionados pelas perspectivas de um aumento de oferta desta matéria-prima no mercado internacional. Nesta manhã, o Brent era negociado a 71,34 dólares e o WTI a 67,40 dólares por barril. No mercado internacional, a gasolina era comercializada ao preço de 0,84 dólares e o gás óleo a 0,93 dólares por litro. Os principais índices bolsistas europeus abriram sessão do dia a negociar de forma positiva. O Eurostock 600, referência para o continente, ganhava 0,145%, o alemão DAX crescia 0,123% e o inglês FTSE 100 valorizava 0,160%. Por outro lado, o produto interno bruto confirmou que a economia cresceu 3% no segundo trimestre. Já os pedidos de subsídio de desemprego caíram abaixo das estimativas dos investidores. De acordo com os dados do Banco Nacional de Angola, até o meio-dia, a taxa de câmbio média de referência situava-se nos 940,100 quanzas por dólar e 1047,648 quanzas por euro. Quanto à moeda sul-africana, o câmbio situava-se nos 54,608 quanzas por rente. O preço unitário de festas às ações do Banco Angolano de Investimentos, BAE, na sessão de hoje foi de 62.850 quanzas, com uma variação positiva em relação à cotação de ontem. Contudo, não houve variação no preço às ações do Banco Caixa-Geral Angola, sendo que a cotação de fecho fixou-se em 15 mil quanzas. A nova versão do BAE Direto apresenta-se mais segura, mais cómoda e com mais serviços exclusivos. Faça já o download do novo BAE Direto, disponível na Play Store ou App Store, e continue a desvertar dos serviços do BAE com confiança no futuro. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros. Tchau. Tchau.